Olá, essas são imagens de Propriá no estado de Sergipe, cidade que o presidente Jair Bolsonaro visitou nesta quinta-feira para inaugurar uma nova ponte sobre o rio São Francisco. Esse é um dos destaques desta edição e vamos mostrar também. Operação Resgate reúne órgãos federais e está tirando trabalhadores mantidos em situação de escravidão em várias cidades brasileiras. Geração de empregos, dezembro de 2020, foi o melhor dos últimos 26 anos na contratação com carteira assinada. O Brasil e Dia está no ar nesta sexta-feira, 29 de janeiro de 2021. Bom dia, agora são oito da manhã e estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração de uma nova ponte sobre o rio São Francisco entre Sergipe e Alagoas. A ponte vai desafogar o tráfego na região e aumentar a segurança de quem utiliza a BR-101 no Nordeste. Imagine esperar 26 anos para uma obra deixar de ser apenas um projeto e ser efetivamente inaugurada, pois foram necessárias mais de duas décadas e meia para que a nova ponte sobre o rio São Francisco fizesse uma interligação mais ampla e mais segura entre os estados de Sergipe e Alagoas. Este é o movimento de ônibus, caminhões e carros na ponte que liga Sergipe a Alagoas num dia comum de semana. O fluxo é muito intenso. Por isso, essa via simples de mão dupla, que foi inaugurada em 1972, já vai ser aposentada. Agora, com a inauguração da nova ponte e da pista duplicada da BR-101, os motoristas, além de ganharem tempo de viagem, também irão ganhar na segurança. A inauguração contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, que desceu de helicóptero na ponte de 860 metros de comprimento, tirou fotos com os operários da construção e cortou a faixa, liberando o tráfego no novo trecho da BR-101. Ainda em fevereiro, nós vamos entregar mais dois quilômetros e vamos continuar seguindo com a duplicação até Carmópolis. Até o final do ano, todo trecho até Carmópolis vai estar duplicado. E já estamos estudando, terminando o projeto de instância para divisa, porque o estado de Sergipe merece a 101 totalmente duplicada. E merece mesmo, até por respeito aos motoristas que trafegam diariamente por ela, como é o caso do seu urbano Ferreira, cujo emprego depende das boas condições da BR. Geralmente, eu passo quase todos os dias nessas BR-101 aqui, e essa duplicação aqui foi muito ótima para a gente aqui. Jair Bolsonaro adiantou que há previsão de outra ponte ser construída para interligar os estados de Sergipe e Alagoas, onde atualmente só se atravessa com uma barca, entre Neópolis e Penedo. Essa possibilidade realmente vai se concretizar, se Deus quiser. É o primeiro passo. Não vai levar 26 anos, não. Pode ter certeza. Uma ação integrada de órgãos federais está resgatando trabalhadores em situação de escravidão no campo e nas cidades brasileiras. É a Operação Resgate, que já realizou 64 fiscalizações em cinco regiões do país. Trabalho forçado, jornada tão intensa que pode causar danos físicos, condições degradantes e restrição de locomoção em razão de dívida contraída com o empregador. Esta é a definição do crime de trabalho análogo à escravidão que está no Código Penal Brasileiro. E quando é cometido contra criança ou adolescente, ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem, a pena é agravada. Para combater este tipo de prática no país, a Operação Resgate, deflagrada na semana passada pela Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério da Economia, Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União, já libertou 110 pessoas em áreas rurais e urbanas de todo o país. Desses 110, dois adolescentes, homens, mulheres, indígenas, idosos, inclusive pessoas com deficiência. A Operação Resgate também encontrou irregularidades nas relações de trabalho e vai garantir o recebimento de quase 500 mil reais em indenizações trabalhistas. Encontramos 486 pessoas, 486 trabalhadores, sem o devido registro em carteira de trabalho e foram lavrados mais de 360 autos de infração. Todos os 110 trabalhadores flagrados em situação de escravidão vão receber três parcelas do Seguro Desemprego Especial. Janeiro é o mês de conscientização da ranceníase e uma campanha reforça a importância do diagnóstico precoce. Uma doença que tem tratamento, mas que ainda assusta e atrai preconceito. A ranceníase, antigamente conhecida como lepra, é causada por uma bactéria. Nos primeiros sintomas, a pessoa apresenta manchas claras ou avermelhadas, com perda de sensibilidade no local e também de força nos braços. Em seguida, a doença ataca os nervos nas extremidades do corpo, como mãos, pés e orelhas. Após atingir os nervos, os músculos se atrofiam e os dedos podem ficar curvados. Se não for tratada, a doença pode levar a lesões severas e até a perda de membros. Uma pessoa com ranceníase que não faz o tratamento pode transmitir a bactéria por meio da fala, tosse ou espirro. No janeiro roxo, mês de concedização da ranceníase, o Ministério da Saúde reforça a importância de quebrar preconceitos e buscar o diagnóstico precoce. É fundamental que, ao sentir qualquer sintoma, perda de sensibilidade em determinadas regiões, mancha na pele, procure o serviço de saúde. A sua unidade de atenção básica, o hospital universitário da sua cidade, o seu hospital regional, porque lá vai ter um médico que vai lhe examinar e esse médico, ao lhe examinar, ele vai contribuir, vai lhe dar o tratamento adequado. A doença tem cura e essa cura é oferecida pelo tratamento oral, que é gratuito no Sistema Único de Saúde. A partir da primeira dose de tratamento, que pode durar de seis a doze meses, a transmissão da doença é interrompida. Quando pequeno, Edmilson foi afastado do convívio dos pais, que tinham ranceníase e foram levados para as antigas colônias, onde as pessoas com a doença eram segregadas e viviam afastadas da sociedade. Hoje, Edmilson está à frente de uma associação que luta contra o preconceito. Este ano, não podemos fazer grandes aglomerações por conta da Covid-19 e, portanto, nós não vamos fazer grandes manifestações e grandes caminhadas, como se faz todos os anos, pelo nosso movimento social junto com algumas entidades parceiras. Fato este que faz com que a gente possa ir para as mídias sociais falar mais ou para a ranceníase. O ano passado registrou o melhor dezembro desde 1995 na geração de empregos. Os números são do Caged. Mesmo com a pandemia da Covid-19, o Brasil teve um saldo positivo de 142.690 vagas de emprego com carteira assinada em 2020. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, mostram que o crescimento dos empregos formais voltou em julho. Em dezembro, como já era esperado, houve mais demissões do que contratações. Mas, mesmo assim, foi o melhor dezembro desde 1995. Essas perdas são sazonais. Então, vamos comparar, por exemplo, com dezembro de 2015, quando o PIB brasileiro caiu 3,5% no ano. Foi uma recessão autoimposta e nós perdemos 596 mil empregos. E o acumulado de 2020, quando nós fomos atingidos pela maior pandemia dos últimos 100 anos e tivemos uma queda do PIB de 4,5%, nós geramos 142 mil empregos. Uma das razões para o bom resultado, segundo o governo, foi o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, que possibilitou o corte de salários e a redução de jornada de trabalho, com compensações pagas pelo governo federal. Mais de 10 milhões de empregos foram preservados com o programa. Estamos ainda colhendo os frutos da estabilidade provisória do emprego vinda desse programa. Quase todos os setores da economia tiveram saldo positivo na contratação de funcionários em 2020. A construção civil abriu mais de 110 mil postos, a indústria mais de 90 mil e a agricultura mais de 60 mil. O único setor que teve mais demissões do que contratações foi o de serviços. Quatro das cinco regiões do país contrataram mais do que demitiram. São elas sul, norte, centro-oeste e nordeste. Apenas o sudeste teve saldo negativo. Termina hoje o prazo para micro e pequenas empresas se inscreverem no Simples Nacional. As que optarem pelo regime simplificado devem regularizar as pendências. Empresas que faturam até 4 milhões e 800 mil reais por ano e também grandes empresas que tiveram queda brusca de faturamento provocada pela pandemia podem se inscrever no Simples Nacional até esta sexta-feira. Outra adaptação provocada pela pandemia do coronavírus é que as empresas inadimplentes, justamente por não poderem atuar normalmente nesse período, elas não serão excluídas do Simples este ano. A adesão ao regime traz vantagens para o empresário, especialmente por facilitar a cobrança de impostos. Pelo site do sistema, as micro e pequenas empresas que aderirem ao Simples terão que comprovar se não há pendências com União, Estados e Municípios. E se houver alguma irregularidade, é possível resolver tudo pela internet. Para essas empresas, além dessa unificação desses procedimentos no único dia, eles já não têm que ir mais para o licenciamento, não têm que procurar o licenciamento, o alvaraz, porque como eles são de baixo risco, a gente fica tudo pronto. Neste fim de semana tem Enem digital. Quem não conseguiu fazer as provas escritas tem até hoje para pedir a reaplicação. Vamos falar com a repórter Gabriela Noronha, ela explica para a gente melhor isso. Gabi, quem pode pedir essa reaplicação? Bom dia! Olá, Renata! Bom dia a todos! Olha, os candidatos ao Enem 2020 que tiveram o diagnóstico de Covid-19 ou participantes que foram prejudicados por problemas logísticos, como salas lotadas, podem pedir a reaplicação da prova até hoje. Também os participantes que tiveram outras doenças, como coqueluche e influenza sarampo, podem fazer essa solicitação. O pedido deve ser feito pela página do participante na internet. O link é enem.inep.gov.br barra participante. E no caso dos candidatos com Covid, para fazer essa solicitação deverá ser apresentado um documento legível para comprovar a doença. Os resultados saem no dia 12 de fevereiro e serão divulgados também na internet na página do participante. Para o Enem 2020, a reaplicação será em 23 e 24 de fevereiro. E como você falou, Renata, é preciso prestar atenção porque neste final de semana tem o Enem Digital, que é uma novidade desta edição. Volto com você no estúdio. Tá certo, Gabi. Obrigada pelas suas informações. Um convite para o fim de semana. O programa Brasil em Pauta, deste domingo às 10 da noite, discute a proteção de dados. O diretor-presidente da Autoridade Nacional de Dados é o convidado. A lei geral prevê vários pontos que as empresas têm que fazer de forma a respeitar o cidadão. Então, vou dizer, eu tenho que permitir ao cidadão que ele controle seus dados. Os dados são dos cidadãs. Então, eles têm que fazer este controle. Eles têm direito a saber o que está ocorrendo, como que esses dados foram coletados, com quem será compartilhado. E a lei garante que o titular vai comandar isto. Então, o titular hoje, ele pode exigir da empresa saber como que estão sendo tratados seus dados pessoais. Não perca, hein? É domingo às 10 da noite. Olha, o Brasil em Dia fica por aqui. Nas nossas redes sociais, você pode rever as reportagens de hoje. Fique agora com as imagens que foram destaque esta semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri